Olá amigos e amigas do canal Pomar do Washington tudo bem vocês comigo está ótimo espero que estejam ótimos com vocês galera hoje vou apresentar para vocês as novas variedades de plantas que a gente vai estar levando lá para o pomar galera vou começar por essas duas aqui gente ó é uma variedade de goiaba da tailandesa gente porém essa aqui é a tailandesa gigante branca gente a tailandesa branca gente ela tem frutos gigante com uma variedade vermelha porém com a polpa branca é essa aqui gente os frutos chegam apesar a ter mais de um quilo é também gente ela é muito saborosa e muito doce gente muito saborosa e muito doce mesmo tem pouquíssimas sementes né eu adquiri uma goiaba retirei as sementes fiz essas duas mudas aqui ó para que ela tá plantando lá bom então essas duas coisas que vão para pomar né para somar com a nossa coleção lá juntamente com a goiaba tailandesa vermelha né aí vai ter lá a variedade tailandesa gigante vermelha e a tailandesa gigante branca né e essa outra aqui galera também foi uma muda que eu fiz o semente da muda conhecida aqui na região como muda de manga uva a manga uva gente gente ela tem uma variedade um pouco maior que a uva né ela é um pouquinho maior seus frutos gente são bem arrocheados né bem arrocheados tem certa fibra né tem um pouquinho de fibra não exagerado mas é muito doce gente essa manga é muito saborosa muito doce já experimentei dela é uma manga que compensa ter lá no pomar viu é muito saborosa mesmo então essa aqui então manga uva a gente vai tá levando para o pomar lá é essa aqui gente essa plantinha eu trouxe mais atitude conhecimento para vocês eu mesmo não conhecia e vou tá levando lá para a horta foi ganhada também me deram é essa aqui gente é o coentro do mato né é uma planta nativa das regiões da tropicais da américa e a planta que deve ser cultivada a pleno sol ou então meia sombra gente ela é muito rústica não existe muito exige muitos cuidados não viu gente ela é consumida como uma erva condimentar né tem um sabor e cheiro idêntico é o coentro normal né aquele coentro que a gente utiliza né nas refeições da gente né colocar em temperos e tudo mais então é o sabor dele é idêntico gente ao ao coentro é e esse aqui também ele também pode ser utilizado para tá pondo em saladas e molhos e temperos gente também é muito utilizado para tá colocando em sopas e interessante dessa planta aqui que ela é utilizada também na medicina para diversas enfermidades gente como é alívio de vômitos diarreia resfriados e gripes também controle de diabetes ela também é muito utilizada em potência sexual e para regular a menstruação e também para retenção de leite então é uma planta muito versátil hein é só uma coisa interessante dessa planta aqui gente aqui quem é se tiver gestante né mulher gestante não pode utilizar né porque ela é abortiva é mas caso contrário pessoa não estando gestante pode utilizar normalmente e tem mais uma planta gente que é a essa aqui tem três variedades aqui a quarta variedade tá na chácara a gente vai direto para lá mostrar para vocês qual que é é bem galera para finalizar o vídeo temos aqui aqui gente essa muda que eu plantei recentemente aqui na chácara é da uva Brasil gente para mim uma variedade nova né eu até então desconhecia é me doaram essa muda o pessoal aqui da região tem uma plantação pequena fizeram a muda e me deram é essa uva gente ela tem a as frutas arroxeadas é ovaladas né outra coisa interessante dela gente que o crescimento dela é bem rápido bem rápido é os frutos gente são enormes enormes para mim é uma das maiores variedades de frutas de videira que conheço viu então é uma das uvas que tem os maiores frutos gente né é outra coisa também ela possui sementes né mas devido ao o tamanho aí gigantesco da uva uma variedade é indispensável para ter no pomar viu então é isso aí galera nossa uva Brasil essa aí foi as novas aquisições aí do nosso pomar né logo logo a gente vai tá plantando todas aqui então um grande abraço fique com Deus até o próximo vídeo